Eu não falo português, eu sou brasileira, mas eu não falo português. Você mudou do Brasil com 17 anos e não fala português? Não. Você fala português? Você é brasileira? Ah, você já esqueceu português. Nossa, que pena, né? Brasileiro esquece português rápido. Sim, eu estou desculpa. Oi gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luara e hoje eu vou estar falando um assunto com vocês. Um assunto inusitado, um assunto que muitos brasileiros acham normal, né? Muda de país e esquece o português. São casos assim que eu encontro sempre. Aliás, eu encontrava bastante antes do Corona, né? Que a gente saia para lugares e às vezes a gente encontrava um brasileiro, a gente se encostava em algum lugar do mundo diferente sem ser no Brasil. Aí você ouvia o português assim, você vai correndo atrás da pessoa e às vezes ela fala assim Ou eu não falo português. Ou então você encontra um brasileiro que está em Portugal e responde Ah, você é brasileira? Eu também sou brasileira, mas eu não lembro mais de falar português. Português. Você gosta de morar aqui? Você é da Alemanha? Oh, que legal! Eu estou a conhecer você. Aí fala assim, né? Ou então a pessoa está na Espanha. Aí você fala assim Oi, tudo bem? Você é brasileira? Sim, eu sou brasileira, mas eu não falo mais português. O português já me ouviu, mas eu gosto de falar português, então não sei o quê. Aí fala tudo misturado. Tudo bem, aqui na Alemanha a gente fala assim, eu preciso fazer um termine, eu preciso... A gente mistura as línguas, porque quando você mora fora você mistura a língua. Eu pelo menos falo três línguas, então eu misturo as três línguas. Hoje meu marido falou assim, misturei o inglês com alemão e português e ele falou assim We have to stop mixing the languages. Aí eu falei para ele assim, quem fala uma língua é impossível você não misturar as línguas. Mas você falar que vai esquecer a sua língua mãe, isso é um absurdo gente, pelo amor de Deus. Sabe, eu vejo pessoas que se mudam do Brasil a escreve... Tem lá todos os amigos do Facebook, do Orkut da época. A escrevia tudo em inglês. Eu não posso negar, eu fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Que a maioria tinha uma amiga que falava inglês, ou duas, três, no MySpace. Eu tinha algumas amigas que falavam inglês e eu só falava inglês. Não sei o que se passava na minha cabeça, mas a gente esquece. Então, eu sei, eu não estou julgando quem faz isso, mas eu estou falando assim, porque nós, brasileiros, fazemos isso. O alemão, ele não vai esquecer a raiz dele. O alemão não vai esquecer a raiz dele. É incrível como nós, brasileiros, fazemos isso com maior naturalidade. A gente muda de país e a gente esquece. A gente acha bonito falar outra língua e esquecer a nossa raiz, gente. Sem brincadeira nenhuma. Eu conheço gente aqui que fala péssimo português. E esse caso que eu mostrei, da pessoa... Eu conheci ela numa festa da cerveja aqui, um adolescente. Eu acho que ele tinha uns 25 anos. Não adolescente nada, já está vivido, né? 25 anos, aí eu cheguei nele. Isso foi uns 3 anos atrás. Eu cheguei nele e falei assim... Você é brasileiro? E ele falou só em alemão comigo. Não. Eu já esqueci o português, só respondi em alemão. Eu já esqueci meu português. Eu cheguei aqui na Alemanha. Eu tinha 17 anos. Aí eu falei, quantos anos você tem? Eu acho que ele falou 25, 23. Aí eu falei assim... Você está brincando com a minha cara, né? Você esqueceu português? Morando... Morando só... 5 anos fora? 7 anos fora? Você está brincando com a minha cara? Eu estou fora do país... Estou fora do Brasil desde os 17 anos de idade. Estou fora do meu país desde os 17 anos de idade. E eu... Eu ainda falo português, gente! Me glorifiquem! Gente, me glorifica aí! Por favor! Olha lá, gente! Olha aquele mito lá que morou aqui na Alemanha. Ela fala português também. Ela morou aqui na Alemanha. Como que é o nome dela, gente? Eu esqueci o nome dela. Mas tem um monte de gente que mora fora. Gisele Bündchen mora fora aí, ó. Fala português fluente. Um monte de gente. Ninguém esquece a raiz. Tem um monte de atriz em Hollywood brasileira que também faz entrevista em português e fala perfeito. Eu não sei porquê. Você que está vendo esse vídeo talvez só fala inglês com seus amigos no Instagram. Aí eu tenho uma amiga também que mora na Espanha. Não vou desmerecer. Mas aí eu não sei. Porque quando você é casada com um alemão e você só fala alemão todos os dias... Eu não sei se fica um brainwash, se foi uma lavagem cerebral. Mas você esquece da sua raiz. A pessoa só fala em alemão. A pessoa só fala... Ela está morando na Espanha. A pessoa só fala em espanhol. A pessoa só fala em espanhol e alemão. Ou então... Tudo ela escreve no Instagram em espanhol e alemão. Isso não é normal, gente. Não é normal. Não é normal. A gente não pode esquecer a raiz da gente. Eu estou fazendo esse vídeo por... Ah, Luara. Você está fazendo esse vídeo por quê? Qual é a intenção desse vídeo para falar? Sou brasileiro que fala outra língua. Sim, gente. Sou brasileiro que fala outra língua no próprio país. Que só fala em inglês. Que só fala em alemão. Que só fala no sotaque de Portugal. O brasileiro que só fala em portunhol na Espanha. Gente, hein. Pelo amor de Deus. O francês, quando você vai para lá, ele não faz questão de falar em outra língua. O alemão, tudo bem. Ele faz questão de falar o inglês. Ele adora mostrar que ele fala o inglês. Você não fica perdido aqui com o inglês na Alemanha. Mas eles... Eu estou falando isso de experiência que eu trabalho em hotel. Sou recepcionista em um hotel. Quando chega um alemão, eu falo em inglês com ele. Wir können auf Englisch... Wir können auf Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch. 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 Entendeu? O alemão, ele não vai falar assim. Oh, we can talk in English. Não. O alemão não vai falar assim. Eu vou falar... Eu posso falar em... Em... Eu posso falar em inglês com você. E o alemão, mesmo que ele seja alemão, às vezes ele quer ser educado. Ele vai falar algumas palavras em português. Quando você... Quando ele sabe que você é do Brasil, eles vão falar algumas palavras em português. Mas eles nunca vão esquecer a raiz deles. O alemão está no Brasil, ele vai falar em alemão com os filhos dele. Ou então eles vão falar em alemão em casa. Eles não vão falar em português. Eu estou falando isso porque é uma mensagem só para me entender as pessoas. Se você fala só em inglês na sua casa e você é brasileiro. E você não está ensinando os seus filhos. Eu queria saber o motivo. Escreve para mim aí no comentário. Você é obrigada. Você tem vergonha da sua raiz. Você tem vergonha porque o Brasil, ele não ainda... Não conseguiu ser um país de primeiro mundo. Ainda tem violência na rua. Você tem vergonha disso? Você sabia que o Brasil nosso, ele é o mais... O mais rico do mundo. Natureza. Geográfico. Espaço geográfico. É uma fauna maravilhosa. Nós temos uma fauna maravilhosa. Nosso Brasil, nós temos... Nós temos Europa. É uma mistura de culturas dentro do Brasil. Eu nunca vou esquecer... Uma tia minha falou assim... Luara... Para mim... É... Eu não preciso ir para a Europa... Para... Conhecer... É... Lugares diferentes. Porque no Brasil nós temos um pouquinho de tudo. Cultura de tudo. Tudo misturado. Em várias regiões do Brasil. Você vai encontrar várias coisas do mundo inteiro. E não é mentira. Porque quando eu fui para Salvador era diferente. Quando eu fui para o Rio era diferente. Quando eu fui para Florianópolis era diferente. Eu sou de Mato Grosso. É diferente. Então... A gente precisa conhecer a nossa própria raiz. Eu ainda estou conhecendo muita coisa. Aí veio o corona. Aí parou tudo. Eu não pude mais conhecer o Brasil. Mas assim... Nós... No Brasil... Nós somos muito ricos. Nós temos sotaques lindos. Pessoas maravilhosas. Nós somos um país caloroso. Nós somos maravilhosos. Nós se amamos assim... Em relação a festa. Quando junta o futebol. Eu tenho hoje... Como pessoa... Eu tenho orgulho de ser brasileira. Porque quando eu vejo algum brasileiro... É alegria pura. Não é a mesma coisa dos alemães. É muito diferente. Então tem muita coisa a ver com isso. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso ainda. É diferente. O vídeo hoje é para falar sobre você, brasileiro. Que não fala a sua língua. Qual é o problema seu? Qual é o problema de você não falar a língua raiz? Sendo que no seu Instagram... A maioria... 90% dos seus amigos... São brasileiros. E por que você fala só em inglês? Por que você fala só em alemão? Por que você fala só em espanhol? Ou por que você só faz stories em português de Portugal? Eu não entendo. Qual é o seu problema? Estou falando aqui... De uma ex pessoa... Uma ex pessoa também que era assim... Que era... Só falava em inglês. Tinha vergonha de falar português. E hoje eu tenho vergonha de falar sobre isso. Sabe? Que eu era assim... Tapada. E eu falava mal do Brasil. Eu falava mal da minha língua. Sendo que nós temos um Brasil maravilhoso aí, ó. Recebe a minha família muito bem. Graças a Deus eu nunca passei nenhuma barra assim no Brasil. Para eu poder estar falando mal do Brasil. É... Eu acho assim... Você quer visitar o Brasil? Você está aqui na Europa? Você está em outro lugar? É igual você falar que vai para o México. E chega lá no México e você quer ir... Você quer ter contato lá com os... Com os reis lá das... Né? O narcotráfico, por exemplo, né? Aí você está brincando, mexendo com fogo. Então você tem que saber onde você está andando, né? Então eu acho que você tem que tomar cuidado. E a gente tem que tomar cuidado realmente. Porque a gente fala português, né? É a língua mãe. E... A gente não pode esquecer da nossa raiz. A nossa raiz... Eu assim... Hoje eu tenho muito orgulho de mim, assim... Que eu estou conseguindo falar mais português com os meus filhos. Porque... Às vezes é difícil. Porque eles respondem só em alemão. Mas assim... Eu tento. Eu esforço. Eu quero que eles falem português. É importante. É importante mostrar a minha cultura. Mostrar a minha música. O que eu escuto em português. Então eu gosto muito. Hoje eu não tenho vergonha disso. Graças a Deus. Eu acho que Deus limpou meus olhos. E mostrou para mim que o caminho seria melhor. Se eu não esquecesse a minha raiz. Então hoje eu vivo um melhor. Quando eu lembro que eu... Da onde eu sou. De onde eu venho. Que língua que eu falo. E... Por que que eu falo essa língua. Né? Então a gente não pode esquecer a nossa raiz. Eu não estou falando para você esquecer... Esquecer a língua onde você está morando. No país que você está morando. Mas não esquecer a sua raiz. Da onde você veio. Né? Porque... Às vezes quando a gente muda de país. A gente esquece da onde a gente veio. Então eu acho que isso tem uma coisa que tem que ser lembrada. Enquanto você ficar vivendo aí. Esquecer. Tentar esquecer. A não ser que você sofrer um trauma no Brasil. E você não pode lembrar. E para isso você precisa esquecer a sua própria língua. Então isso aí é diferente. Mas... Se você fala em outra língua. Né? Eu queria entender. Você escreve aí no comentário. Tenta me explicar. Que hoje veio assim naturalmente e espontaneamente esse assunto. E eu queria saber de vocês que estão assistindo esse vídeo. E que também não entendem os brasileiros. Porque eles não falam a língua mãe. Que é o português. Por que vocês esquecem? Por que? Fala para mim. Por que? Porque eu não consigo entender. Eu sei que eu não falo perfeitamente o português. Ou a minha gramática não é perfeita. Igual eu fiz um vídeo. Eu alisei meu cabelo. Aí muitas pessoas acharam que eu tinha alisado com produto químico. Eu não alisei o cabelo com produto químico. Eu queria dizer que eu tinha escovado o cabelo. Num vídeo aí. Da mudança de visual. Que eu tinha escovado o cabelo. Eu falei que eu alisei. Que na realidade. Alisar o cabelo. Não é mais nem mesmo que. Deixar o cabelo reto né? Eu acho. Tem muita coisa que eu falo talvez errado. Mas eu não deixo de falar o português. O português. Gostaria de falar às vezes como uma repórter. Boa noite. Hoje estarei passando uma informação bem legal. Espero que você goste. Mas ainda não é ruim do português formal. Perfeitamente. Mas tá bom né. É isso aí. O vídeo tá longo demais. Tô falando demais. Eu falo demais. Eu espero que isso não tenha incomodado muitas pessoas. Mas expliquem pra mim aí. Comente embaixo. Que eu já tô furiosa. Não aguento mais ver brasileiro na minha lista aí. Falando só. Só. Só asneira. Mas é isso. Fica aí. Tchau pra vocês. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tchau, tchau.